Pela primeira vez nós estamos num lugar onde nós nos sentimos em casa Vocês estão absolutamente esmeraldas Vem com a gente Pra onde? Pra cidade das Esmeraldas Mesmo? Eu sempre me espia na cidade das Esmeraldas Vem a ver esse mundo Esmeralda Vem a ver esse mundo Esmeralda Vem a ver esse mundo Esmeralda Vem a ver, tudo vai te encantar Conhecer esse mundo Esmeralda É tudo tão lindo, mesmo batido E você não irá Vem a ver esse mundo Esmeralda Vem a ver esse mundo Esmeralda A ver se encontrar E aprender A salvar seus doces pra visitar É bem feita sentir a vigor Enquanto a cura e minha cor Eu acho que encontrei o meu lugar Eu quero estar Nessa multidão E um dia eu vou com o tempo E um dia eu vou com o tempo E um dia eu vou com o tempo E um dia eu só quero te descar Vem a ver esse mundo Esmeralda Vem a ver esse mundo Esmeralda Vem a ver me divertido Vem a ver Eu sou desesperada Nessa viagem Nessa passagem Vem a ver Temos alguns agradecimentos muito especiais Nosso profundo agradecimento A todos que nos ajudaram a transformar esse sonho em realidade A Miguel Calabella, que apesar de não conseguir estar presente hoje Faz parte desse sonho E nos inspira como artistas e seus irmãos Ao nosso patrocinador Porto Seguro Ao Thiago Renaud Daniel Salve Jorge de Godói Marcelo Flareira Laura Salerno Michel Pinheiro Richard Luiz Luana Zanon Leonardo Serrão Renela Griezi José Vinícius Toro Marco Griezi Renata Alvim A nossa equipe maravilhosa de palco, luz, som e camarim A nossa assessoria de imprensa Adriana Gossanelli Bruno Sulian Ao Marcos Padilhas Vitor Miranda Marcos Mesquita Gabriela Costa Kelsas Balado Rafael Galvão A toda a nossa orquestra Ao nosso eletro Alice Zamor Amanda Damonte Danilo Marto Dante Pacola Elvino Vires Paulo Grossi Raquel Paulina Alguém As nossas famílias Ao nosso público E aos nossos fãs E agora a gente quer chamar de volta ao palco Os nossos convidados maravilhosos Joane Parente Adriana Quadros Alberto Jopé Diego Aos nossos convidados maravilhosos Aos negros Aos negros O Rei É o mágico, imagem incrível Venha também, esse mundo é esperada Venha também, se divertir de uma flor E trazer o meu mundo é esperada Procuro, nosso futuro Agora é o sino vermelho Seria quase nós Mães que elas Nesse lugar que viemos O mágico vai ver vocês!